Eu Fui Usado Eu Fui Usado Como Arma De Vingança Para Fazer O Mal Ao Seu Namorado E Agora Ele Volta Pra Você, Você Me Deixa De Lado Seu Namorado Falhou E Você Me Encontrou Por Aí Dando Sofá Eu Camatão Com Você Fui Beijar Você Logo Na Boca Cada Vez Mais Aumentou O Louco Amor Que Só Estava Em Mim Seu Namorado Voltou E Você Me Deixou Cantando Assim Eu É Que Fui O Culpado Por Ter Entrado Em Sua Vida Não Acreditei Que Você Fosse Fazer Aquilo Querida E Me Deixar Peludo Sem Mais Um Segundo Pra Lhe Amar Agora Estou Cantando E Mais Tarde Chorando Só Por Lembrar Que Fui Usado Como Arma De Vingança Para Fazer O Mal Ao Seu Namorado E Agora Ele Volta Pra Você, Você Me Deixar De Lado Eu Fui Usado Como Arma De Vingança Para Fazer O Mal Ao Seu Namorado E Agora Ele Volta Pra Você, Você Me Deixar De Lado Eu Fui Usado Como Arma De Vingança Para Fazer O Mal Ao Seu Namorado E Agora Ele Volta Pra Você, Você Me Deixar De Lado Eu Fui Usado Como Arma De Vingança Para Fazer O Mal Ao Seu Namorado E Agora Ele Volta Pra Você, Você Me Deixar De Lado Eu Fui Usado Como Arma De Vingança Para Fazer O Mal Ao Seu Namorado E Agora Ele Volta Pra Você, Você Me Deixar De Lado Eu Fui Usado Como Arma De Vingança Para Fazer O Mal Ao Seu Namorado